E o Batoré resolveu mandar o seu recado e detonou o José de Abreu, chamou ele de monte de coisa ruim, inclusive lixo irreciclável. Existem diversos tipos de lixos. Falam que o lixo brasileiro é o lixo mais rico do mundo e eu acredito, a gente desperdiça muitas coisas. Mas esse tipo de lixo aí é irreciclável, que é o lixo humano. Você gosta do José de Abreu ou pede pano? Ah, para! E o Batoré também fez questão de relembrar que uma pessoa como o José de Abreu, que sai cuspindo em clientes, em restaurantes, como podemos ver nessa reportagem aqui do Extra, não tem moral nenhuma. Vamos ver aí. Um homem que gospe na cara de uma mulher, quer dizer... É, não dá pra cuspir na cara de ninguém. É inaceitável, né? Totalmente inaceitável ficar cuspindo na cara de pessoas. O que você acha disso tudo aí, pé de pano? Inadmissível, uma porquice! É, um absurdo, né? O que você faria se o José de Abreu cuspisse na sua cara? Dava um coice nele! Tá certo! Você é muito inteligente! Hum, é mesmo! Já o Batoré não pensa muito diferente do pé de pano e disse que pessoas assim tem que apanhar é de vassoura. Vamos ver aí. Na minha terra fala o seguinte, tem que apanhar de vassoura. Batoré também fez questão de mostrar que não é porque a pessoa é um bom profissional que ela tenha bom caráter. Vamos ver aí. O fato dele ser um excelente ator não quer dizer que ele seja um excelente caráter. Vem excelente profissional o José de Abreu, hein? E quando a Luciana Gimenez questionou se por um acaso o José de Abreu teria pedido desculpa, o Batoré falou tudo o que pensa e disse que o José de Abreu é arrogante. Ele pediu desculpa, eu não me lembro se ele pediu perdão. Não, ele é arrogante, esquece. Então é isso, pessoal. O Batoré resolveu dizer tudo o que pensa sobre o José de Abreu. Aliás, o José de Abreu está com a moral bem baixa, né? Recentemente desejando coisas ruins para as pessoas. Também num passado não muito distante, cuspindo na cara de clientes em restaurantes, como podemos ver aqui nesta reportagem. Não está com moral nenhuma. O Batoré resolveu pôr tudo pra fora aquilo que pensa. Gostaria que você comentasse sua opinião sobre o José de Abreu e sobre essa declaração do Batoré. Deixa aí embaixo, eu quero saber, hein? E não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí, pessoal. E muito obrigado. Fechados com Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. Tamo junto. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.